Então estamos prontíssimos para fazer um tier list de camisas 10 do futebol mundial de seleções, é isso mesmo? O Yuri selecionou alguns aqui, colocou para a gente fazer e as classificações aqui seriam elite da elite, no máximo 3, craque do time, peça fundamental, joga bem, nem deveria ser o 10. Então tá, a gente começa obviamente botando o Arrascaeta aqui em primeiro e acabou, pronto. O resto tudo, nada mais importa. Quer começar com o Tadit? Vamos lá. Eu coloco como fundamental, eu acho que o craque da SEV, o principal jogador da SEV hoje é o Mitrovic, mas eu acho que o Tadit joga bem, joga bem tanto na SEV quanto no Ajax, o cara acho muito bom de bola, inclusive um dos jogadores mais subestimados do futebol europeu, mas eu não colocaria ele como craque do time, eu colocaria ele como peça fundamental. É, eu gostei que tu falou do Mitrovic, porque tem muita gente com o Vlahovic na cabeça, porque ele é mais jovem, tem mais mid e tal, mas quem está brocando mais, por incrível que pareça, inclusive, tipo, duas, três e mais é o Mitrovic, né? E no Sterling aqui, não quero nem ouvir a tua opinião sobre o Sterling. Fechem os ouvidos, crianças, o que tu diria do Sterling, camisa 10 da Inglaterra? E sobre o Sterling, eu colocaria ele como nem deveria ser o 10, sinceramente. Acho que o 10 da Inglaterra deveria ser o Harry Kane, assim como ele é o camisa 10 do Tottenham. É, o Harry Kane jogou com a 9 na Inglaterra e com a 10 no Tottenham, né? Agora, eu acredito que da forma como ele se desenvolveu, da forma como o jogador que ele se tornou, o Harry Kane, acho que a 10 fica até mais maneira nele, acho que fica mais maneira, porque ele tem esse... Bom, a gente já cansou de falar aqui, né, que ele é um 9,5, ele é metade camisa 9, metade camisa 10. Então, de repente, a 10, ele cairia melhor. O Sterling, digamos que não tem o maior carinho do torcedor do futebol mundial por ele, né? Ainda que seja um cara, assim, fora de campo, eu acho ele sensacional. E o próximo, meu querido, o Ascensio. Ascensio, mesma coisa, eu também acho que ele não deveria ser o 10 da seleção da Espanha. Assim, ele nem foi o 10 a carreira inteira, né? Eu montei isso daí com base na última convocação, né? Então, quem estava com a camisa 10 na última convocação, eu coloquei aí. O Ascensio já chegou a usar a camisa 20 na Espanha. Hoje ele está com a 10, mas eu também não acho que ele deveria ser o 10. É um jogador muito irregular, né? O Ascensio surgiu ali como um craque do Real Madrid, mas... Cristiano Ronaldo espanhol, diziam quando ele surgiu, tá? É, surgiu ali metendo cada foguetasso de fora da área. Tinha gente que achava que ele seria o sucessor do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, mas hoje em dia eu acho ele um jogador muito irregular. Ele nem é titular absoluto da Espanha, né? Às vezes joga no banco de reservas. Eu acho que hoje, assim, se eu fosse o Luiz Henrique, escolher um 10. Toma a 10, essa camisa aqui é sua pelos próximos 10 anos, eu daria ela para o Pedro. Ah, eu ia falar a mesma coisa. Apesar de que o Pedro geralmente é um pouco mais recuado, não naquela... No espaço do campo que a gente considera que é o camisa 10, né? Aquele cara centralizado, meio atacante ali, ou meio de criação mais perto da área. Mas, assim, pelo estilo de jogo, pelo que ele faz em campo, né? Acho que a 10 no Pedro cairia lindamente também. Pode meter ali, nem deveria ser o 10. E o próximo, então, Memphis Depay na Holanda? Aqui do time. Isso aí, assim, eu não sei se você concorda, mas o Depay, ele é um cara que ele é muito... Cheio de altos e baixos na carreira dele por clubes, né? Ele, às vezes, está jogando muito no clube, às vezes, está jogando um pouco. Vira reserva, do nada vira titular, consegue entrar, meter um golaço. Mas na Holanda, o que esse cara joga é brincadeira. Eu estou para ver ainda, assim, é muito difícil ver um jogo ruim dele pela Holanda. Ele é o melhor jogador da Holanda e, com certeza, merece a 10 e se pá a faixa também. É, eu acho que ele é um dos melhores exemplos daquele tipo de jogador que... É, talvez seja melhor pela seleção do que pelo clube, né? Dependendo da fase, claro, porque ele teve fases também geniais no Lyon. Mas, geralmente, na Celeste, ele não decepciona, né? E, se eu não me engano, eu estava tentando procurar aqui rapidinho. Acho que ele está a caminho de ser o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Ah, está aqui, ó. Memphis, 41. Rantelar, 42. Vampire, 50. Certamente, ele vai se tornar o maior jogador, o maior artilheiro da história da seleção holandesa, né? A gente indo para o próximo nome, então, estamos com o Bernardo Silva, que, sinceramente, eu sou fãzaço, né? Acho um craque, cracaço de bola. Mas, assim, tem que cuidar com o elite da elite ali, porque tem máximo de três. Máximo de três, a gente tem outros craques aqui também, né? O que tu acha? Eu acho que, assim, o Bernardo é um jogadoraço de bola também. Mas eu não acho. Porque a seleção do Portugal é meio difícil de você estabelecer quem é o craque do time, né? A gente sabe que o Cristiano Ronaldo é o principal jogador, mas ele anda numa fase complicada. E a seleção é muito inconstante, então, os jogadores ali que jogam muito bem nos seus clubes não conseguem chegar na seleção e jogar no mesmo nível. Colocaria o Bernardo como peça fundamental, assim, um cara que ele é titular absoluto da seleção portuguesa. Joga sempre, é uma peça importantíssima, mas eu acho que não dá para cravar que ele é o craque do time. É, até porque eu... Isso me remete até àquela discussão que a gente teve recentemente de, tipo, o melhor jogador português sempre era o Cristiano Ronaldo, mas nessa temporada a discussão mudou. Agora, quem que é? E a gente fez essa pergunta e várias pessoas tinham opiniões diferentes, né? Então, a gente tem, sei lá, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o Rafael Leão, tem o Cancelo. Tem vários jogadores que têm um nível absurdo, né? Vini Orfeuz, ele comentou aqui, na seleção o Bernardo não joga bem. Na real, vários jogadores que jogam muito nos seus clubes, às vezes chegam em Portugal e não conseguem jogar bem. Não é só o Bernardo, né? O Bruno Fernandes não consegue, o Rafael Leão não consegue. O Bruno Fernandes foi banco na Eurocopa, cara. Exatamente. Então, eu acho que isso é mais um problema coletivo, né? É o trabalho do Fernando Santos de pegar vários jogadores bons e não conseguir fazer os caras renderem. Mas eu acho que lá ainda é uma peça fundamental da seleção de Portugal. Você não vai para uma Copa do Mundo sem ele como titular, por exemplo. Mas, passando para o próximo, então, o Eriksen da Dinamarca, o que tu diria? Aqui do time. Não tenho o que dizer sobre ele na seleção dinamarquesa. É um dos maiores jogadores da história da Dinamarca, né? Fez parte aí de campanhas históricas da seleção. Então, para mim, é indiscutível. Ele é o melhor jogador da Dinamarca. E está muito bem nessa temporada, né? Tanto no Manchester United, os torcedores do United falando que foi uma barganha do século aí, quanto na Dinamarca também, que está, aliás, chegando com força para a Copa do Mundo. Mas o próximo camisa 10, então, é o Arrasca, o nosso uruguaio querido aqui, né? Quem é flamenguista olha para o rosto desse cidadão e começa já a sorrir de alegria. Mas o que tu acha? Eu queria muito colocar ele na elite dali. Todo mundo sabe, né? Eu sou torcedor do Flamengo, né? E para quem ainda não sabe. E o Arrascaeta é um jogador que eu sou apaixonado por ele, como todos os flamenguistas são. Mas eu preciso pensar com a cabeça aqui. Não posso pensar com o coração. E apesar do Arrascaeta, para mim, ser um jogadoraço de bola. Para mim, o melhor jogador da América do Sul, por exemplo. Mas na seleção, ele nunca conseguiu se estabelecer da forma como ele é estabelecido no Flamengo. Como ele era estabelecido no Cruzeiro. Então é um cara que por muito tempo ele nem titular foi, né? Eu acho que hoje ele é titular da seleção uruguaia. Mas por muito tempo ele era banco. Assim, por mim, eu coloco ele no joga bem. É, de fato, tipo assim, no Flamengo não teria um maluco rubro-negro que não diria que ele é um dos nossos principais jogadores. E que ele é titular absoluto, né? Se tiver condições de jogo. Agora, no Uruguai, talvez, se tu perguntar para um torcedor do Uruguai lá, alguns montariam uma seleção do Uruguai sem ele. Eu não sei dizer exatamente, né? Mas eu tenho essa impressão também de que ele não está solidificado completamente como um titular absoluto. Como ele é no Flamengo. É, assim, ele pode até chegar lá na Copa do Mundo e arrebentar. Porque ele é bom jogador. Joga muita bola. É um cara que é acostumado a jogo grande. É acostumado à pressão. Mas a gente, queira ou não queira, a gente está lá analisando a seleção uruguaia. A gente está analisando desempenho por seleção. E por lá, eu não consigo colocar ele como aqui no time ou peça fundamental, considerando que ele é um cara que não é titular absoluto. A gente parte para o Pulisic, camisa 10 dos Estados Unidos. O que você acha sobre esse cidadãozinho aqui? Cara, é até complicado falar, porque o Pulisic não vive aí os seus melhores momentos na carreira. Mas pega um cara como o Pulisic, que, por exemplo, se ele fosse brasileiro, não seria nada demais, né? Talvez nem fosse convocado. Cara, eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Não ia nem para a seleção se pá, velho. A gente está falando da seleção dos Estados Unidos da América, né? Um país que o futebol se chama soccer lá, né? Então, queira ou não queira, nos Estados Unidos, talvez ele seja o craque do time, né? Acho que não tem muito ponto de fugir disso. Mas isso diz mais da seleção dos Estados Unidos do que dele. Então, é isso. É, de acordo, cara. O Pulisic, eu acho que talvez seja um dos caras que foi mais superestimado aí nos últimos anos. Não sei se você concorda comigo, mas lá no Borussia Dortmund, ele parecia uma joia absurda. E no Chelsea, ele também sequer consegue ter uma grande sequência como titular nem nada, né? Tem até aquele tweet famoso, né? Que o Pulisic é o Lebron James do futebol. Ah, é um americano meteu essa. Ai, caraca. O próximo camisa 10 é o Neymar da seleção brasileira. Onde é que tu colocaria ele? Elite da Elite. Elite da Elite, cara? Elite da Elite. Para mim, não tem como fugir. Cara, o Neymar, se tem uma noção, ele se tornou recentemente agora o maior assistente da história do futebol de seleções. O ultrapassou o Puskas, né? O Puskas era o jogador que tinha mais assistências no futebol de seleções. Tá, pera. Somando todas as seleções, em todos os tempos, o Neymar é o cidadão com o maior número de assistências na história. Eu vi esse dado, assim, eu obviamente não chequei, até porque a gente sabe que assistências, elas passaram a ser realmente contadas de fato de uns tempos para cá. Antigamente não era. É verdade. Mas eu vi em vários lugares esse dado, então eu acho que é real, né? Não deve ser um negócio inventado do nada. E ele tem muita assistência, ele tem muito gol, ele tá aí caminhando. Faltam três gols para ele se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira. É questão de tempo. E apesar dele ainda não ter ganhado a Copa do Mundo pela seleção brasileira, ele é um dos maiores jogadores da história do Brasil, na minha opinião. É um cara que raramente joga mal pela seleção brasileira. Geralmente ele entrega muito ali, jogando como um ponto no começo da carreira e agora mais como um meio armador. Para mim, ele com certeza é um dos melhores camisas dele de futebol internacional. É, eu tô 100% de acordo aí, né? Realmente o cara tem recordes. Mas a gente sabe que às vezes é uma coisa um pouco que tem que relevar. Porque, sei lá, por exemplo, o Memphis vai passar todo mundo e ser o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Mas daí tu vai falar que ele é o maior jogador da história da seleção holandesa? Ou melhor? Pô, de jeito nenhum, né? Os caras tiveram um bombastem, né? Decidindo a Eurocopa, calma. Muita calma nessa hora. Mas, pô, não é todo dia que tu passa o Pelé, né? Ele não passou ainda, mas é questão de tempo, né? Quem não acha que o Neymar vai fazer 3, 4 gols pela seleção brasileira tá maluco. Então, não é todo dia que você passa o Pelé, onde o Pelé é considerado um deus que é na seleção brasileira, né? E a gente vai pro próximo camisa 10, então, por falar em deus, né? Que é Lionel Messi na Argentina. O que tu acha, cara? Eu até pensei em colocar esse tier chamado Messi, né? Porque é meio que o consenso que o Messi é, de todos os camisas 10 do futebol internacional, o Messi é o melhor. Assim, sobra. Não tem... Assim, claro, que hoje em dia, a comparação em termos de desempenho entre o Neymar e o Messi. Como jogador de forma geral, o Messi é indiscutivelmente o melhor camisa 10 do futebol internacional na atualidade. Não tem comparação entre ele e outro. Eu acho que, historicamente, se for fazer um ranking histórico, o Messi, com certeza, vai estar ali, pelo menos, no top 10, entre os melhores camisas 10. É um cara que joga muito, é o maior artilheiro da história da Argentina. Tá, calma, 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 para, 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 para. Tu tá focando no futebol de seleções, né? Não, mas eu tô falando justamente nisso. Você pega a carreira do Messi na Argentina, que é um cara que já chegou em quatro finais de Copa América, que já chegou em final de Copa do Mundo, é o maior artilheiro da seleção argentina, é o maior assistente da seleção argentina, já foi eleito o melhor jogador de Copa pela Argentina, o melhor jogador de Copa América pela Argentina. Então, apesar das zoações com ele, de ser vice várias vezes, aí, ter chegado a tentar abandonar a seleção, pra mim é um cara que, enquanto ele joga pela Argentina, ele sempre entrega muito. Especialmente hoje, né? Não, eu tô 100% de acordo. É só porque a frase que tu falou foi mais ou menos assim, ah, não, se eu fizer um ranking histórico aí, o Messi é um dos 10 melhores camisas 10. Mas, aí, talvez se a pessoa pegasse em contexto, ela acha que tá falando de jogador como um todo, né? Que eu acho que não é dos 10 melhores, é dos, né? Dois melhores. Mas, mas tá falando por futebol de seleções, né? Sim, futebol de seleções. Então, temos o Messi na elite da elite, que, obviamente, eu concordo 100%, né? Vocês sabem o quanto que eu sou fanático por esse cidadão aí, sou completamente maluco pelo Messi. E o próximo é o Modric da Croácia, né? Que eu acho que o Jacinto é que tu vai colocar também. Agora, a gente entra numa parte bastante delicada. O Modric é um jogo absurdo pela Croácia. Mas, assim, você tem outros ali que ainda estão nessa lista que também jogam um absurdo pela seleção. Mas, assim, se for pra dar meu voto, eu, eu colocaria ele na elite da elite. Ah, eu sabia. Eu, mas eu sabia, eu sabia. Eu conheço mais ou menos teu pensamento sobre o Modric. Só aqui, trazendo o Miguelito2244, comentou. O Pulisic na frente do Arrascaeta é um absurdo. Gente, a gente tá analisando aqui as seleções, entendeu? Então, a gente não tá comparando os jogadores, o Pulisic com o Arrascaeta. Não, o Pulisic não é nem melhor que o Sterling, na minha opinião, tá ligado? Exato. Todo mundo sabe que o Arrascaeta joga mais que o Pulisic. Mas a gente tá fazendo esses tiers dentro da seleção. E queira ou não queira, na seleção americana, na seleção dos Estados Unidos, o Pulisic é o craque do time. Se ele joga muito ou não, aí é outra discussão, entendeu? Como a gente falou aqui, isso diz mais sobre a seleção dos Estados Unidos do que sobre o Pulisic. E a gente parte pro próximo, então, que é o polêmico camisa 10 da seleção francesa. Zinedine, não, mentira. Kylian Mbappé, e aí? Agora pegou, porque o Benzema, né, na seleção francesa. E assim, desde que o Benzema voltou pela França, ele tem metido o gol direto aí. Mas eu acho que o Mbappé ainda é o craque da França, sinceramente. Se fosse pra dizer, porra, quem é o melhor jogador da França hoje, da seleção francesa, não o melhor jogador francês, eu colocaria o Mbappé. Porque o Mbappé, queira ou não queira, quando ele joga pela França, ele consegue jogar bem, apesar de não ter ido bem na última Eurocopa. É, até porque o Benzema também, ele voltou recentemente, não fez tantos jogos, né? Ficou fora dessa última data FIFA, então... O Mbappé vem entregando já há bastante mais tempo, né? Se decidir um jogo aí na última data FIFA, ainda é o melhor jogador do time. E é o futuro da seleção francesa, né? O cara vai liderar a França aí por muito tempo ainda. E agora a gente chega na seleção alemã, que é um ponto, um meio aberto, né? Que é o Gnabry, que tá usando a 10 e aí? Eu coloco ele com joga bem. Eu acho assim que... Eu acho que ele não... Não é, ah, meu Deus do céu, nem deveria ser o 10. De repente, pra mim, pelo meu gosto pessoal, se eu sou o Hans Fleck, eu dou a camisa 10 pro Kimmich logo. Ah, mas é volante, não tô nem aí, cara. Quero nem saber se ele é volante, eu dou a camisa 10, eu dou a faixa de capitão. Se pá, eu dou o comando do clube, da seleção pra ele, porque pra mim o Kimmich é... Entrega tudo pro Kimmich, né, cara? Tudo, entrega tudo, não tem jeito. Mas eu acho que não é nenhum absurdo o Gnabry ser o camisa 10, não. Mas eu também não acho que ele é uma peça fundamental, assim, da seleção do Fleck. Então eu colocaria só ele como joga bem. É, até recentemente o Gnabry tá passando por uma fase onde ele tá sendo criticado, né? Ele não tá conseguindo repetir os desempenhos que ele vinha tendo nos últimos anos lá no Bayern de Munique e tal. Tava até vendo o pessoal da diretoria do Bayern de Munique comentando sobre isso, né? Que eles não, eles ainda acreditam, que eles esperam o camarada voltar a jogar bem e tal. Mas ele não tá na sua melhor das fases, assim como no Hazard, com camisa 10 da Bélgica. Esse aqui, cara, e aí? Esse aqui é um pouco polêmico por causa do histórico recente, né? Do Hazard. É polêmico por causa do que ele se tornou no Real Madrid. Mas se você considerar o que ele joga pela Bélgica, o Hazard pra mim ele tá se tornando meio que o Depay, sabe? Um cara que no clube ele tá aí passando por uma fase muito complicada, desde que chegou no Real Madrid, muito inconstante, passando por problemas físicos. Não fui titular absoluto do Real Madrid em nenhum momento nessa passagem dele por lá, mas eu acho que a grande comparação ali é com o Kevin De Bruyne, né? Mas, sei lá, eu não vou cravar ele como craque do time, eu colocaria ele como peça fundamental dessa seleção da Bélgica. É, o Hazard é que a questão do Hazard na Bélgica é que ele nunca perdeu a titularidade. Mesmo em todos os momentos péssimos que ele tava no Real Madrid, onde ele mal jogava, onde tava com problemas físicos, sempre que ele podia entrar em campo, ele era convocado e jogava. Inclusive, é capitão da seleção, né? Então ele... Digamos que na seleção da Bélgica ele é praticamente intocável, assim. O pessoal tá até comentando aqui, pô, a 10 deveria ser do De Bruyne, a 10 deveria ser do De Bruyne. Mas, assim, gente, o Hazard, ele não é só 10, ele é 10 e faixa. Ele é um cara que joga na seleção da Bélgica há muito tempo, ele é titular absoluto há muito tempo, e ele joga bem na seleção da Bélgica, ele sempre joga bem. Na última Copa do Mundo, a gente sabe o pesadelo que foi esse cara lá. Jogou pra caramba na última Copa do Mundo, inclusive jogou mais que o De Bruyne na última Copa do Mundo. Então eu acho que é justo ele ser o Camisa 10. Mas eu não cravo hoje ele como craque do time, porque pra mim o De Bruyne tá jogando mais. Mas ele é peça fundamental, o titular absoluto. 122 jogos de Hazard pela seleção belga, amigo. É todo mundo que passa de 100 jogos pela seleção. E quanto mais começa a subir nesse patamar de 120, 130, é mais histórico que tu vai ficando dentro da tua seleção, né? E vamos para o último, então, que é o Marais da seleção de Senegal. E aí? Aqui do time. Esse aí não tem ponto de coagulação. É um dos mais fáceis, né, de definir. Ele é o melhor jogador senegalês. É um líder ali na seleção. Líder dentro e fora de campo, né? A gente sabe como o Mané é fora de campo. O Mané, ele é um grande símbolo do povo senegalês, né? Então, ele é o melhor jogador do Senegal. Ele é o líder, ele é o artilheiro, ele é o cara que fez o gol do título de pênalti da última Copa Africana das Nações. Não tem o que discutir contra ele ser o craque do time. Então tá aí, rapaziada. O gabarito, lembrando que essa análise foi feita pelo futebol de seleções, tá? Então, pô, Pulisic, melhor que o Arrasco, melhor que o Sterling. Calma. Pela seleção, o seu papel dentro da sua seleção, ele é, no caso ali, foi considerado pelo Yuri, né? O craque do time aí. Vocês acham justo? O que vocês mudariam? Vou salvar aqui essa imagem, né? Obviamente, a gente divulga para o quê? Com o objetivo do Yuri ser xingado. Com certeza. Esse é o objetivo.